Prova a escalação do Flamengo, Rossi, já que fala Vegetta, Varela, já que fala Vegetta, um beijão pro Vegetta aí. Vamos lá, Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, que enfim tá liberado pra jogar, Pulgar, Gerson, Dela Cruz, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, praticamente aí tirando o Wesley e o Ayrton Lucas. Que esses dois não iniciaram o jogo passado, o Ege, o Ege iniciou, Varela jogou improvisado, essas são as diferenças, tá aí, galera também comente o que você achou dessa provável escalação e Léo, quero saber agora a sua opinião, é o time ideal do Mengão pra amanhã? É o time ideal do Mengão pra amanhã sim, esse aí é o time certo pra jogar. Inclusive, só dando a informação aqui antes da opinião, esse time foi treinado hoje pela manhã ou hoje à tarde, né, o elenco do Flamengo fez o último treino da preparação para o jogo contra o Botafogo na tarde dessa terça-feira lá no Rio do Urubu. Lembrando que depois do jogo contra o Vasco no domingo, o Flamengo treinou na segunda e treinou na terça-feira, nessa terça-feira. Na segunda-feira os titulares fizeram um trabalho regenerativo e os reservas foram a campo, reservas como o Gabigol, como o Bruno Henrique, o próprio Matias Vinha também foi a campo ontem, segunda-feira. O Ayrton Lucas, ele não foi. Mas, pô, Leonardo, o Ayrton Lucas, ele não foi desfalco contra o Vasco? Então, ele foi poupado do treino de ontem, de segunda-feira, por conta da gastroenterite, pra poder voltar 100% pro treino de hoje. No treino de hoje, ele treinou bem, treinou normal, sem nenhuma restrição. Então, tá liberado pro jogo contra o Botafogo. E o Matias Vinha? Vai jogar amanhã? O Vinha ainda não deve ser relacionado pro jogo contra o Botafogo. A chance é praticamente nula dele jogar amanhã. Como a gente até falou isso no... Quando o Flamengo, ele tava nos Estados Unidos, a gente antecipou aqui, a gente conversando com o pessoal da preparação física no Flamengo, a gente até publicou no Colômbio do Flá, que a expectativa era de que o Vinha estreasse no sábado contra o Volta Redonda. E essa expectativa vem sendo mantida. Então, o Vinha, ele fez o processo de transição. Ontem, segunda-feira, ele fez o primeiro treino tático dele com o time, já com os reservas, né, com o pessoal da base lá, sob o comando do Tite. Então, ontem foi o primeiro treino tático dele. Hoje, ele já participou das atividades também, normalmente. Então, a expectativa é que o Vinha seja relacionado pro jogo de sábado contra o Volta Redonda, também no Maracanã, tá? Então, desse time que tá aí, é... A gente pode ver que é a base que o Tite vem mantendo. É a primeira vez, inclusive, que o Tite vai repetir o time. Pela primeira vez o Tite vai repetir o time. É claro, ele só não repetiu esse jogo, essa escalação na rodada passada, por conta do Ayrton Lucas. Mas, se eu não me engano, de 16, 17 jogos que o Tite já tem à frente do Flamengo, é a primeira vez que ele vai repetir a escalação. E aí, a gente já vê que é uma base do Flamengo sendo formada. É uma base com dois zagueiros, dois laterais, um volante de marcação, um segundo, o Gerson, que ele não faz muito o papel de volante. O Gerson, ele faz praticamente um meia pela esquerda, o Delacruz fazendo a meia pela direita, e o Arrascaeta sendo centralizado. Com o Cebolinha caindo pela ponta, e o Pedro sendo o finalizador do time. Aos poucos, a gente vai vendo a cara que o Tite vai colocando. E como o Petit falou até no outro pré-jogo aqui, ele mudou um pouco a característica dele. E também tem um ponto, também, aí vai uma informação, não é opinião. Tem uma informação. O Tite, ele entende que o elenco do Flamengo precisa de um ponta direita, além do Luiz Araújo. Não estou dizendo, aí não é uma informação, é apenas um achismo, um achismo. Talvez o Luiz Araújo não esteja entregando o que o Tite quer. Até por conta disso, ele vai e tira, saca o Luiz Araújo para poder dar espaço para o Delacruz. Porque se tivesse um outro ponta direita, como o Luiz Henrique, por exemplo, que foi um pedido do Tite, não o Luiz Henrique, mas a contratação de um ponta direita, se o Flamengo trouxer um ponta direita que performe um pouco mais com o Luiz Araújo, alguém desse meio campo pode dançar. Alguém desse meio campo pode dançar. Talvez nem seja o Gerson. Talvez nem seja o Gerson. Porque o Tite vem gostando muito do Gerson nos batidores. Vem gostando muito da postura do Gerson. Em termos de liderança. O Gerson foi um dos jogadores que, nesse 2024, assumiu o papel de liderança, o papel de protagonista dentro do time. Então, o próprio Tite disse em uma coletiva que Gerson e a Rascaeta, principalmente o Gerson, o Gerson é um jogador que, toda vez que ele fala, não é aquele jogador que fala muito no dia a dia, em termos de orientação, igual o Davi Luiz. Davi Luiz é praticamente um palestrante dentro do elenco. Diferente do Gerson. O Gerson não é muito de falar profissionalmente. Ele faz muita resenha e tal. Mas, quando ele fala, todo o elenco presta atenção. Todo o elenco ouve. Então, dificilmente o Gerson sai desse time do Tite. Dificilmente. Mas, essa escalação, essa provável escalação para amanhã, pelo que eu vejo, é a melhor escalação possível para um clássico contra o Botafogo. Se faria alguma alteração, talvez, talvez, tiraria o Cebolinha e arriscasse uma dupla com o Pedro e o Gabigol. Talvez arriscaria o Pedro e o Gabigol. Deixando o Pedro centralizado e o Gabigol um pouco mais como segundo atacante. Por que não? Não deram certo no ano passado? Em 2022? Com o Dorival? E essa escalação se assemelha um pouco à escalação do Dorival, né? Se assemelha com o Osango, com dois atacantes. A diferença é que os dois atacantes do Dorival eram dois atacantes, um finalizador e o outro como segundo atacante, né? Nesse do Tite, o segundo atacante, que é o Eva do Cebolinha, ele é um ponta. Ele não é um segundo atacante de verdade, né? Então, pra mim, é a melhor escalação, sim. Não faria nenhuma alteração. Se fosse fazer, trocaria o Cebolinha pelo Gabigol para colocar os dois no Clássico logo e falar, ó, resolvam aí. Resolvam aí. Mas, assim, foi assunto, claro, né? O Gabigol perdeu o pênalti e tal, mas eu gostei muito da entrada do Gabigol e do Bruno Henrique. Eles deram uma mobilidade que o time não estava tendo, né? De conseguir quebrar a linha. O Gabigol não foi péssimo, ele entrou bem, como você falou, ele entrou bem. É que o Pênalti manchou, manchou como mancha qualquer atuação, né? É, e aí, será que, de repente, não seria interessante começar com ele e com o Bruno Henrique? Porque, assim, eu estava até conversando com o Castanha e ele apontou uma coisa interessante, o Bruno Castanha. Ele falando, assim, a diferença do Cebolinha para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, eles são dois jogadores, né? Que atuam pela esquerda, velocidade, drible rápido, né? Muita potência física. Mas a diferença, o Cebolinha, ele tem que receber a bola, ele recebe, então ele faz o drible, dá o tapa e bota para correr, né? Então ele vai explorar o Bruno Henrique, não. O Bruno Henrique fica mais fluido, porque o Bruno Henrique, ele parte. Tanto que, porra, aquela bola que o Léo Pereira encontra aí do lado esquerdo, aquela ali é absurda. O Léo Pereira, tipo, trivelinha, né? Botando ali, ele entrando, né? E o Bruno Henrique vem entrando, fazendo facão, que são características, detalhe, né? No caso ali, que pra mim faz a diferença. Por quê? O Cebolinha, ele volta, né? Ele volta, ele tem que receber a bola, então ele recebe, ele faz o primeiro drible. E se tiver uma marcação dobrada, como o Vasco muitas vezes fez, tanto que ele, pra mim, o primeiro tempo que o Cebolinha foi muito discreto. Porque defensivamente, pra mim, ele foi ok ali na recomposição. Porque o Vasco fechou ali, amigo. Agora falou, ó, o ponto de desafogo do Flamengo é esse cara. Vamos fechar ali, né? Então, você bota ali um cara em cima dele e uma sobra, complica pra ele. Porque quando ele recebe a bola ali, pra ele partir em velocidade, ele tem que driblar dois. E muitas vezes ele tá assim, o time faz isso, dobra a marcação ali em cima dele. Lógico, ele é talentoso, muitas vezes ele vai conseguir desenvolver, mas ele... A probabilidade dele acertar essa jogada ali, com a marcação dobrada, é muito menor do que quando você tem o Bruno Henrique. Que aí ele tá pegando ali, o Flamengo tá saindo em velocidade. Muitas vezes ele tá pegando a zaga, vai ter que voltar, amigo. Os caras estão indo, vai ter que fazer isso aqui. E faz toda a diferença. Tá quebrando a linha da zaga adversária. Pum, o Bruno Henrique já vai entrando. Então, assim, será que de repente, entrar com o Gabigol e o Bruno Henrique, procurando fazer, né, ser o Flamengo no segundo tempo contra o Vasco? Seria boa. É uma boa, é uma boa opção. É uma ótima opção, inclusive. Eu sou daquele... Daquela ala da galera que acompanha o Flamengo, de que acredita que Gabigol e Bruno Henrique têm um entrosamento praticamente empírico. Eles têm um entrosamento muito bom. E quando eles estão com a Rascaeta e a Delacruz ali no começo, há a tendência que joguem bem, como foi contra o Sampaio Corrêa. O Gabigol contra o Sampaio Corrêa, ele perdeu dois gols ali feitos. Perdeu dois gols feitos, mas perdeu duas ótimas chances. Num clássico, a gente sabe que o aproveitamento do Gabigol é maior. E é claro, tá pegando o ritmo de jogo. O Gabigol ainda tá pegando o ritmo de jogo. Ficou muito tempo parado, muito tempo sem jogar durante 90 minutos. Então, pro jogo de amanhã, eu começaria com o Cebola e Pedro. Mas o Gabigol e o Bruno Henrique também seriam uma opção. Também seriam uma opção. Só abrindo um parênteses rápido aqui pra eu não esquecer, acabou de terminar, acabou de acabar, o clássico primeiro Flamengo e Botafogo da semana. Flamengo e Botafogo jogaram pela NBB, agora há pouco, lá na casa do Botafogo, ali no bairro Botafogo. E adivinha quem ganhou tudo? Tudo normal no Rio de Janeiro. Mengão, né? Mengão ganhou. E diferença, e além do mais, foi uma vitória acima dos 100 pontos no basquete. 102 a 78. Ótima vitória. Foi uma lavada, né? Foi uma humilhação praticamente, né? Então, primeiro Flamengo. 102 a 78. Caraca, mano. Largou o laço. Vamos lá. 102 a 78, é isso aí. Tá vendo aí? E dentro da casa deles? Dentro da casa deles. Rodrigo Lima, nosso repórter aqui do Coluna, correspondente dos esportes olímpicos, tá lá direto do estádio, Manuel Zelaya, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Oscar Zelaya, no ginásio Oscar Zelaya, que é a casa do Botafogo. 102 a 78 do Flamengo. O Flamengo, inclusive, foi campeão da Copa Super 8, nesse final de semana. Isso. Que é o Unifacisa, né? Então, Mengão e Lama. Tricampeão. Maior campeão agora do torneio isolado. Voltando para... E quem estava assistindo lá, olha lá, é verdade. Ih, rapaz. Quem estava assistindo era o Rafael, lateral direito. Cansou de provocar o Flamengo na época que o Botafogo estava nos bens bons. Olha lá. Daqui a pouco a gente vai falar dos confrontos, né? Mas voltando para a provável escalação...